Saudações de Paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nosso canal. Estamos aqui iniciando mais uma oração da manhã e hoje, terça-feira, Deus nos dá o privilégio de estarmos na sua bendita presença. Para nossa reflexão e devoção de hoje, nós escolhemos o Salmo de número 31, versículos de número 23 e 24, que diz assim o texto sagrado. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. O salmista no Salmo de número 31, que continua sendo o seu autor, o rei Davi, o rei de Israel, o Salmo de número 31 é uma oração por livramento da angústia. Estes salmos é uma oração notadamente pessoal, expressando aflição e lamento por causa dos inimigos, de enfermidades e de abandono por amigos. E dentre essas três situações, quem de nós nunca vivenciou ou não está vivenciando um destes momentos, uma destas fases? Inimigos que se levantam, e quando falamos inimigos, eu costumo destacar pelo menos quatro grandes inimigos, que é o diabo, que é o mundo, que é o sistema mundano, que também é regimentado ou regido pelo diabo. O terceiro são os inimigos humanos, que infelizmente nós acabamos atraindo, não que declaramos inimigo de alguém, mas alguém normalmente se declara nosso inimigo, porque não gostou de algo que nós falamos, que não gostou de um comportamento nosso, e naturalmente isto faz parte desta sociedade, infelizmente. Quarto inimigo é o pecado. E o quinto inimigo, eu falei quatro, mas destacar mais um, o quinto inimigo somos nós mesmos. Nós temos o homem interior, ou seja, a velha natureza. Dentre esses cinco inimigos que todos nós cristãos temos, o pior não é o diabo, porque o diabo se vence na autoridade e no poder do nome de Jesus. O pior não é o sistema mundano, porque a Bíblia diz através da carta do apóstolo São João, que a nossa fé nos faz vencer o mundo, o sistema. O terceiro pior, o pior inimigo também não é o terceiro. Não são os inimigos autodeclarados inimigos nossos, pessoas. Aliás, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Este tipo de inimigo a gente ora e abençoa ele. O quarto inimigo, o pecado, foi vencido por Cristo na cruz do Calvário. E vencemos o pecado pelo poder do sangue de Jesus. Agora, o quinto inimigo que somos nós, que é o velho homem, a velha natureza, corrompida pela natureza adâmica, que muitas das vezes quer levar-nos a desistir da caminhada, desistir dos objetivos, desistir da vida, desistir dos sonhos. É uma luta diária contra este inimigo. Por isso é o mais difícil, porque é uma luta entre a carne e o Espírito. O Espírito é a carne. E quem mais nós alimentarmos, vencerá. E o salmista está enfrentando a luta com estes inimigos. O salmista também está enfrentando, no Salmo 31, devido a esta oração, problemas de saúde, de enfermidade. Ele acaba pronunciando que a força dele se descai. No verso 10, ele diz, Porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos me consomem ou se consomem. Ele está doente. Doença na alma gera doença no corpo físico. Doenças da alma geram doenças, ou gera doenças na vida física. E ele também está enfrentando problemas de abandono por amigos. Quer conhecer um amigo de verdade? Entra num processo de provação. Acabe o seu dinheiro. Não tenha mais nada para oferecer. Você vai perder muitas pessoas que se diziam ser seus amigos e amigas. Mas sabe uma boa notícia? Existe um Deus no céu que não nos abandona, que não desiste de nós, que nos ama e está sempre pronto a nos receber, sejam alegres ou sejam tristes, seja com uma vida espiritual 100%, seja com uma bateria espiritual 1%, se chegar diante dele, sinceramente, humildemente, reconhecendo quem ele é, ele não vai desamparar você. por isso, eu fiz questão de ler esses dois últimos versículos, porque o nosso Criador espera que nós o amemos. E este é o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, com a tua sabedoria. Ou seja, ame ao Senhor com tudo o que você é. E o texto diz porque o Senhor guarda os seus fiéis e retribui com abundância ao soberbo. Aos fiéis, o Senhor dará lugar de honra. Aos soberbos, o Senhor resistirá. Eu concluo essa nossa reflexão lendo o versículo de número 24, mais uma vez, do Salmos 31. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Deus fortalece, mas Ele fortalece quem se esforça. Quem não se esforça, não tem como Deus fortalecer. Talvez você esteja iniciando um dia sentindo-se fraco. Talvez não, mas o fato é que Deus vai fortalecer aqueles que se esforçarem. E o fato de você estar aqui comigo agora é sinal de que você está se esforçando, dando alguns minutos do seu dia para fortalecer a sua comunhão com Deus. Vós todos os que esperais no Senhor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te damos graças por essa oportunidade. Pedimos a ti perdão mais uma vez pelos nossos erros e pecados. ajude-nos a vencer os nossos inimigos. Assim como Davi, também enfrentamos momentos de adversidades. Inimigos se levantam contra nós. A enfermidade, muitas das vezes, assola a nossa vida física. E também, por vezes, nos sentimos naquele momento de solidão. Até os amigos se afastam de nós. mas tudo é um processo, Pai. E tudo será para aprendizado na nossa vida. No nome de Jesus, queremos te louvar porque o Senhor está dando a nós mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Para quem está orando comigo agora, no início deste dia de terça-feira, que o Senhor dê um dia de bênção, dê um dia de vitória. Aqueles que estarão orando comigo no decorrer deste dia ou em outra oportunidade, assistindo este vídeo, que seja abençoado e abençoada por ti, alcançado e alcançada por ti e que venha do céu fortalecimento à medida em que esta pessoa se esforçar. Não desampare ela, não desampare este amigo e esta amiga, este irmão e esta irmã, que a tua poderosa mão esteja estendida sobre ele e sobre os teus. É o meu humilde pedido, a minha humilde e sincera oração feita em um nome e para a glória de teu filho Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus continue lhe abençoando, lhe guardando e lhe prosperando em todas as coisas. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça inscrição agora no nosso canal, deixe o seu like neste vídeo e um comentário falando a respeito da oração de hoje. Amanhã estaremos de volta permitindo Deus quarta-feira na oração da manhã aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal. Deus abençoe e fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.